Amor, eu tava pensando assim, eu só penso nisso. Eles dois, correndo, porque você era gêmeo. Eles vão correndo aqui, eu só fico imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de criança. Foram 14 saindo aqui, ó, enfileirados os morfes. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia sair primeiro a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, eu não apoio. Eu não preciso da senhora, que eu acho que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega! Chega! Quer saber? Eu vou embora daqui, que se nem a minha mãe me apoia. Vou desconfortar, vamos ali, vamos ali fora. Vamos, vamos fora. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu fazer uma voz desertar. Vai atrás de homem, Brite. Os homens vai, a mãe que fica, hein, porra. Tu vai mandar ela pro deserto, sogrinha? Vou, vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que honra. Vou embora. E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha. E se você tem o desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Você virou blogueiro, Michael. Blogueira, tá? Gente, blogueire. Blogueire. Senta, mãe. Senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. Gritou. Família, gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Chupa. Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, sagrinha, querida, que boa. Que horror, por quê, querida? Tô falando de sacolé, não tô podendo chupar sacolé de manga, que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Michael, e aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? Ah, o Michael saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ai, dona Cris. Ai, Michael, uma situação muito desagradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe. Porra, ela tá querendo ter filho do Vilso. Porra. Porra, o que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra. Ah, não, gente, não. Eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem, mãe, um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro. Uhum. Ó. O providencial enxoval. Ah, surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado, tá sabendo? Morrei. Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Eu escolhi um nome pro filho deles. Ah, e qual seria? A filha nem é dela, se eu não era. Filha, a mamã tem o nome pra vocês. Ei, ei, por que minha frosinha tá murcha, chorando? Ai, eu sou murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Ah. Rega, rega. Poxa, Brite. Rega. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô toda por um netinho. Hã? Como assim, dona Graça? Ai, também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu, mais Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se tiver com saúde, ó. Já agradecer. Amém.